E joga a boca firme, bate na bola da mão E mexa o seu corpo e vai descendo até o chão E joga a boca firme, bate na bola da mão E mexa o seu corpo e vai descendo até o chão E agora eu quero ver, quero ver você pular E agora eu quero ver, quero ver você mexer E agora eu quero ver, quero ver você dançar E agora eu quero ver, quero ver você mexer Aí, foi sério! 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 Aí, foi sério!